Olá, amigos da Boc News TV. Nós estamos iniciando mais uma edição do Jornal em Foque, que recebe hoje, com muito prazer, o secretário de Portos, secretário de Assuntos Portuais e Marítimos da Prefeitura de Santos, José Eduardo Lopes. Eu gostaria, secretário, de começar essa entrevista falando sobre a sua avaliação a respeito dessa proposta de isenção do adicional de frete para Portos do Espírito Santo até 2020, em claro prejuízo às operações no Porto de Santos. Como é que o senhor avalia, a Prefeitura de Santos, enfim, avalia essa situação e essa possibilidade de isenção a esses portos do Espírito Santo? Obrigado pela presença, secretário. Agradeço, agradeço pela oportunidade, cumprimento a todos que nos assistam. Eu classifico como oportunismo, é mero oportunismo. O Espírito Santo se caracterizou aí nos últimos anos por empreender uma guerra fiscal usando uma ferramenta ICMS. Sim. Falar português, claro, tomaram enquadrada, tiveram que diminuir os benefícios, aí estão usando agora um outro artifício. Essa isenção da maria mercante sempre foi usada para promover os portos do Nordeste. E até é uma coisa justa, Porque se observarmos a região Norte e Nordeste, onde nós temos menor índice de desenvolvimento. Agora, o Espírito Santo pegar carona na renovação dos estados do Norte e Nordeste não me parece aí muito correto. Então, eu acho que, lamentavelmente, a medida provisória inicial caiu, né, por decurso de prazo, só que um senador do Espírito Santo já deu um jeito de colocar de novo numa nova medida provisória e é uma guerra. O Porto a ser vencido, a ser batido ao Porto de Santos é o maior do Brasil, e naturalmente todo mundo deseja aqui uma fatia maior. Por isso que eu acho que nós precisamos fazer o contra-ataque. E como seria esse contra-ataque? O contra-ataque é o seguinte, eu tenho dito já até desde a gestão do presidente passado da CODERP, fizemos uma proposta, que Santos tenha aí um plano de marketing, que a gente venda o Porto de Santos, que nós estudemos as cadeias de produtos que não são movimentados em Santos. Aumentavelmente, nós não conhecemos as cadeias, eu digo nós de uma maneira geral. Nós não conhecemos, nós não conhecemos as nossas forças, as nossas debilidades, nós não conhecemos as cargas que seriam originalmente, eu digo assim, de maneira natural, destinadas a Santos, que estão sendo movimentados em outros portos. Nós não sabemos por quê. Então, eu acho que nós precisamos ter aí uma inteligência de marketing, um plano de marketing, uma ação de marketing para vender o Porto de Santos. O Porto de Santos é muito mal falado. Então, nós temos que reverter isso. E eu acho que o Porto de Santos, pelas características que tem, é imbatível. Então, nós temos que ver aquilo que necessitaria de ajustes e temos que fazer esse plano de marketing. E, do contrário, estar preparado, porque é isso, o ataque será sempre em relação ao Porto de Santos. Pois é. Agora, o senhor, na sua intervenção, se referiu ao ex-presidente da CODESP, a CODESP que recentemente teve a sua direção alterada, assim como a própria Secretaria Especial de Portos, que na reforma promovida pela presidente Dilma Rousseff, coube mais uma vez ao PMDB, o Porto, e, consequentemente, a indicação do filho do senador Jader Barbalho com o ministro Hélder Barbalho. Como é que o meio portuário, a Prefeitura de Santos, enfim, e o senhor, como especialista, receberam essa mudança? No que isso contribui, afinal, se é que contribui, para o desenvolvimento portuário? Olha, na relação ao ministro Hélder, foi uma acomodação. Tiraram um aliado do ex-presidente Temer e deram, então, para uma outra corrente partidária do PMDB e acabaram acomodando. O ministro Hélder tem como característica que ele é uma pessoa muito ativa. Obviamente, ele não conhece de Porto, mas ele é uma pessoa muito ativa. Aliás, não é interessante que quase nenhum ministro de Porto conhece de Porto, secretário. É uma coisa espantosa no Brasil. Mas a gente já se acostumou com isso, né? A gente já se acostumou com isso. Mas, o que acontece? Aí, já fazendo uma correlação entre a própria SEP e a CODESP. O problema é essa solução de continuidade. Ainda ontem, eu estava conversando com o assessor do ministro sobre a entrada de Santos. Então, é incrível. É incrível. Tudo que nós já mandamos, tudo que nós já conversamos, nós temos que mandar de novo. Da mesma forma, umas duas semanas atrás, depois de muito tempo, conseguimos identificar quem seria a pessoa que seria responsável na SEP pela discutir o Porto Valongo. Novamente, nós tivemos que mandar todo o material de novo. Então, esse é o problema. Então, por mais bem-intencionados que sejam as pessoas, nós temos essa questão de solução de continuidade. Então, a SEP para um pouco, a CODESP para um pouco e até que a gente, então, retome... As pessoas entendam o funcionamento. No mínimo seis meses, né, secretário? No mínimo seis meses. E ainda na questão da SEP, até o ministro tem se esforçado bastante. Ele tem vindo bastante. Tem trazido a equipe inteira. Então, eu acredito que alguns temas, assim, começam a ser familiares. Mas, no restante, é muito difícil, né? A gente vai falar lá, a gente fala lá de, sei lá, de sabor. O pessoal fala sabor. Ah, sim. Sabor. Então, o pessoal, né, então... Acho até que o pessoal errou, né, na pronúncia. O que é isso? Sabor. Imagina. Mas, olha, e a entrada? O senhor falou na entrada da cidade e o projeto está pronto, né, secretário? Está tudo pronto. Apenas agora precisa de dinheiro da União, né? O projeto está mais do que pronto, né? No que diz respeito à cidade, está prontíssimo. Então, licenciamento, aí as licitações, está... Até a contrapartida municipal já está garantida em dinheiro. Infelizmente, através do empréstimo. Como a gente tem dinheiro, a gente teve que pedir um empréstimo para poder executar as obras. Principalmente da parte do governo do estado, prontíssimo. O governo do estado discute com o Encovias aí valores e o de quanto seria a extensão do contrato. E quem está atrasado, esperamos que recupere esse atraso e depois nos faça queimar a língua, é a União. A União, então, precisa fazer a nova entrada. Tinha, inicialmente, se trabalhava, então, com a remoderação do viaduto da Lemoa. Agora, a CODESP, de um tempo para cá, decidiu ter um novo viaduto naquele terreno ali em frente ao VTP. O projeto foi entregue pelo DERSA. E agora, aguardamos aí de parte da CODESP uma sinalização no sentido da aprovação do projeto. E depois, o mais grave a resolver, mas serão as verbas. Pois é, a questão do contingenciamento de recursos, a União alegando dificuldades econômicas. O senhor acredita, secretário, que tenhamos uma solução positiva para Santos e para a região? Enfim, para o país, porque essa entrada de Santos é uma questão estratégica para o próprio país. Nós precisamos ter, Chico, porque o Porto de Santos responde por 27% da balança comercial. Por aqui, é o porto que mais movimenta a contenda no Brasil, que mais movimenta as cargas do agronegócio, celulose, café, suco de laranja. Então, a cadeia que nós movimentamos é de extrema importância para o país. Até eu costumo dar um parâmetro, que só sobre impostos aqui, a alfândega arrecada mais do que o orçamento anual da prefeitura. Por mês, arrecada mais do que o orçamento anual da prefeitura. Será que o governo federal não conseguiria abrir mão de um mês de arrecadação e resolver todos os problemas de Santos? Será que é uma coisa... Esse é um argumento até absolutamente irresistível, porque se abrir mão de um mês... Isso, abrir mão... Eu sei que é difícil, mas grandes problemas existem em grandes soluções. Soluções, claro. Nós precisamos de grandes soluções para o Porto de Santos. Nessa questão de investimento, há um projeto de autoria do deputado federal Papa, João Paulo Papa, com relação à outorga onerosa, para que parte dessa outorga fique e seja investida nos portos de origem. Como é que o senhor vê essa possibilidade? É uma alternativa de recursos, enfim? Total simpatia. Diga-se que passagem, o ministro anterior ao ministro Helder, o ministro Edinho, ele dizia que o dinheiro arrecadado ficaria nos portos. Deveria ficar. Ah, dizia, mas não ficou. Exatamente. Nem ele ficou no carro. Apertou, o cinto apertou, o novo ministro veio e já mudou o discurso, mudou então a forma de enxergar as coisas, até certamente porque deve ter recebido uma orientação superior quanto à destinação dos recursos. Mas com o ministro Edinho a gente discutia isso e ele garantia que o dinheiro ficaria aqui. Então nós vimos isso com um grande alento. Houve um retrocesso e agora vem esse projeto no sentido... tentar assegurar parte desses recursos. Porque além disso o que acontece? A economia, a CODESP sangra, porque agora a dragagem é de responsabilidade da CEP. Mas quem tem feito a dragagem já há cerca de dois anos é a CODESP, porque a CEP não consegue fechar o processo. Agora a CEP está aí para fechar a questão da dragagem, mas a CODESP vai ter que fazer uma contratação de emergência dos berços da tragação. Serão cerca de 30 milhões aí, 20 ou 30 milhões, que a CODESP terá que despender. Então, ou seja, enquanto isso a CODESP não só não obtém recursos, como também os que têm, precisa fazer face a responsabilidades que seriam então, por exemplo, da CEP. Então, nós precisamos resolver de forma definitiva. Porque essa questão de fato da dragagem é uma novela considerável, de difícil solução e até difícil entendimento, tal a polêmica que cerca essa questão da dragagem. É uma novela drama, né? Drama. E, aliás, somado com um filme de terror, porque é muito preocupante essa situação que nós vivemos no momento. O senhor falou em uma das suas intervenções, secretário, a respeito do Porto Valongo. Agora, recentemente, tivemos a notícia de que a prefeitura assumiu o Museu Pelé. É um equipamento importante, turístico, esportivo, cultural mesmo, não só da cidade, mas do Brasil. E está num local que foi todo ele restaurado, enfim, uma região importante, e que melhoraria muito, eu acho que todo o entorno, se tivéssemos a implantação do projeto Porto Valongo. Afinal, o que acontece, porque esta é outra novela, secretário. É muito simples. O Porto Valongo tem uma condicionante. É o mergulhão. O mergulhão está encantado. O mergulhão se reservou 310 milhões no PAC. A Acuadés para fazer o projeto executivo chega à conclusão que vai custar cerca de 800. Então, falta a perna. Está faltando 500 milhões. Esse dinheiro precisa ser viabilizado. Então, nós discutimos com o ministro, e as linhas passagens, o ministro é Helder, até um entusiasta desse projeto. E me parece que ele realmente está empenhado em buscar uma solução, até porque no Pará, terra de origem do ministro, tem até um, lá em Belém, tem até uma área que foi revitalizada. Mas é do Porto, então é uma área importante essa revitalização. Então, a gente que a gente discute, Chico, é justamente agora isso. Juntar, então, o mergulhão e o próprio projeto e tentar fazer alguma coisa com a iniciativa privada. Só que, lamentavelmente, as grandes empreiteiras estão todas enroladas. Falta dinheiro, falta dinheiro. E, então, a gente está tentando retomar, brigar, porque nós acreditamos muito nesse projeto. Sabemos que esse projeto representa a redenção de diversas áreas ali que são lindeiras ali ao Porto Valongo. Vemos os exemplos que existem em outros países, que tem um waterfront que traz ali toda uma renovação de uma grande área. Isso dinamiza tudo. Então, nós continuamos brigando. Mas a grande verdade é que nós temos um problema sério, que é o mergulhão. Falta, então, dinheiro. E faltou também, até por um certo tempo, até tivemos alguma dificuldade, uma interlocução com o governo federal. Agora o ministro parece que tem interesse em tocar isso para frente. E ele até já disse que, pessoalmente, ele teria muita satisfação em ver concretizado esse projeto. Tomara, vamos aguardar, então, essa disposição do ministro Hélder Barbário com relação ao Porto Valongo e, principalmente, com relação ao mergulhão. Falando em mergulhão, secretário, isso leva à questão do túnel e também da falta de recursos, do túnel Santos-Guarujá. Parece que também deu uma parada. É por conta da crise? É falta de investimentos? O que está acontecendo? Olha, a notícia que eu tenho, na realidade, é uma questão técnica. Para que o financiamento seja aprovado para o submerso, o governo federal precisa autorizar o governo do estado a aumentar o seu índice de endividamento. e é isso que está pegando. Então, as coisas, todas as questões foram contornadas, agora existe essa questão. Então, o estado de São Paulo teria que ter uma autorização para aumentar o seu índice de endividamento. Então, a coisa está rodando em torno disso e esperamos ter uma solução, porque tem feito falta. Até nós vamos comemorar agora um ano do incêndio da Ultracargo. Se nós tivéssemos incêndio da Ultracargo, tivéssemos a opção do túnel, o cenário seria completamente diferente. Tivemos agora incêndio da Local Frio, extremamente preocupante. Nós começamos a ver a obrigatoriedade, temos planos, temos portas de fuga, e para isso a gente precisa ter lugar para sair. Então, vendo aqui a região, particularmente Santos, onde nós estamos, as nossas rotas de escape são bastante limitadas. Então, a gente precisa pensar em alternativas, não só na questão da infraestrutura, na questão de acesso para o porto, mas também da própria população, para a própria mobilidade da população. E até por conta da importância do Porto de Santos, da importância estratégica do nosso porto, econômica, e não estamos nem falando nisso, a nossa região comportaria duas ligações. Esta que está prevista, que é a ligação Santos-Guarujá, que teria mais um caráter urbanístico, propriamente dito, no sentido de favorecer a população, ciclistas, trabalhadores, enfim, as pessoas que transitam entre Santos e Guarujá. Mas uma outra ligação também, secretário, uma ligação, solução túnel, possivelmente, ligando Santos-Ilha, Santos-Continente, uma ligação caráter portuário, econômico. Talvez, pelo menos na minha opinião, é mais importante do que esta que está prevista. Mas, de qualquer maneira, esta também é importante. E eu acho que a região comportaria essas duas ligações. Eu concordo, Chico. O submerso, tal qual pensado, ele é uma alternativa para a bolsa. E, de fato, você tem razão. A gente precisa pensar num outro túnel, vocacionado para cargas. E isso está planejado, aquele grupo, o Grupo Bertin, tem aquela proposta de fazer uma ligação entre ali, Suzano e Santos, saindo exatamente na área continental, e tendo uma ligação, então, de lá até para a mais direita, aqui, mais ou menos, na entrada da cidade, um túnel vocacionado, então, para a carga, que seria, na realidade, uma continuidade da estrada. Notícia que nós temos sobre isso é de que eles fizeram uma manifestação de interesse, eles queriam fazer uma PPP, haveria uma contrapartida bastante vultuosa de parte do governo do Estado. O governo do Estado disse que, nesse momento, não seria possível. Então, eles estão fazendo uma nova apresentação do projeto, pedindo, dessa vez, que isso seja efetivado através de uma concessão. Se for uma concessão, então, todo o custo ficaria por conta dos empreendedores. Então, a gente tem falado com esse pessoal, eles estão fazendo a conversão daquela forma para a nova. Vamos ver, né, que tomara que eles tenham, sejam bem sucedidos, e a gente tenha uma nova ligação. A própria Ecovias também fala, aí, numa terceira pista, mas aí já coincidiria, mais ou menos, com a chegada a São Paulo e a chegada a Santos, mais ou menos coincidente com o que tem. Não teríamos esse problema resolvido, salvo se a Ecovias também, como já apresentou no passado, fizesse um projeto, ela falava numa ponte, né? Mas, quem sabe, aí, uma outra solução, fazendo, então, ao invés de vir da área continental para Santos, sairia, então, de Santos, nós teríamos, então, uma ligação com a área continental. Eu acho que é possível, eu acho que nós temos que debater. Conforme eu disse, nós vivemos numa região com poucas opções, altamente adensadas, e nós precisamos buscar novas rotas, novos caminhos, para facilitar o crescimento do nosso porto, e a mobilidade da nossa população. Secretário, passa muito rápido, nós temos ainda mais um minutinho. Eu queria reservar esse minutinho para ouvir as suas considerações a respeito do fato de que nós estamos entrando no último ano do mandato do prefeito Paulo Alexandre Barbosa, o senhor já está na frente da secretaria há três anos e três meses, né? Este é um ano atípico por conta, exatamente, do ano eleitoral, então, a rigor, do ponto de vista administrativo, temos um semestre, porque no segundo semestre uma série de restrições da legislação impedem investimentos, convênios, etc. Qual é a sua avaliação desse período todo de três anos e três meses, enfim, e o que se pretende, o que se pode esperar da secretaria ainda neste ano? Ora, Chico, eu vou aprender, porque, na realidade, conforme você sabe, eu nunca tive experiência no serviço público. Vem da iniciativa privada. Todo mundo comenta isso, eu até vejo com muita expectativa. Para mim, até agora, tem sido absolutamente normal, a gente tem feito o nosso planejamento anual, tem uma série de atividades agora no primeiro semestre e no segundo semestre, e vou ver o que é esse tal ano eleitoral. Para mim, eu confesso que até agora, o tal ano eleitoral, vejo, leio, escuto falar, mas, assim, confesso que na minha secretaria... não tem a menor influência. É, exatamente. A secretaria pequena, a enxuta também, o orçamento pequeno. Exatamente. Então, para nós, eu acredito que Porto, nosso pilar econômico, a gente vai continuar cuidando dele, fazendo a relação por cidade, cuidando, independente de calendário, é óbvio que tem um fator importante que se eleger o novo prefeito ou o prefeito atual será reeleito, quer dizer, essa vai ser a novidade, mas se eu te confesso... Queria continuar... Exato, eu te confesso que estou imune... Estou na expectativa, quero ver como é... O que é esse tal ano eleitoral? Está certo. Secretário, nós teríamos mais a conversar, evidente, mas a pauta é extensíssima, mas você sabe, nós somos limitados pelo tempo, estamos chegando ao final. Eu gostaria de agradecer a sua presença pela primeira vez aqui na nova plataforma digital da Boca News TV, mas agradecer a sua presença mais uma vez aqui no Jornal em Fato. Muito obrigado. Chico, é sempre um prazer estar aqui contigo, me sinto absolutamente à vontade, é como se eu estivesse batendo papo com um velho amigo, de fato, até já te considero não um velho amigo, que até a gente se conhece assim há pouco tempo, mas eu me sinto realmente à vontade e agradeço uma vez mais pela oportunidade de estar falando e estar conversando, expondo aqui essas questões ligadas à nossa secretaria. Muito bem, os nossos amigos internautas da Boca News TV. E este foi o secretário de Assuntos Portuários e Marítimos da Prefeitura de Santos, José Eduardo Lopes, que participou do Jornal em Fato. Agradeço mais uma vez a sua presença, agradeço a audiência, a atenção e todos os amigos internautas aqui do Jornal em Fato. Obrigado e até a próxima edição. E aí 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 E aí